Dia 5 de outubro Ah, hoje teve início a minha vida Papai e mamãe não sabem Eu sou menorzinha do que a cabeça de um orfinete Mas já sei, vou ter os olhos do papai Os cabelos castanhos ondulados da mamãe Isto também é certo Eu sou menina Dia 19 de outubro Hoje começa a abertura da minha boquinha Dentro de um ano, que bom Vou poder sorrir Quando os meus pais se inclinarem sobre o meu bercinho Minha primeira palavra Mamã 23 de outubro Ih, meu coração começou a bater E continuará sua função Sem parar jamais Sem descansar Até o fim da vida Meu Deus, isto é um grande milagre 2 de novembro Meus braços e as minhas perninhas começam a crescer E vão continuar crescendo Até ficarem perfeitos Doze de novembro Doze de novembro Ué Agora nas minhas mãozinhas As unhas estão despontando Que beleza 29 de novembro 29 de novembro 29 de novembro 3 de novembro 3 de novembro Todos os meus órgãos estão completamente formados E eu já estou grandinha 11 de dezembro Logo mais já poderei ver Luz, flores e cor Deve ser tão bonito Sobretudo O que me enche de alegria No meu pensamento É poder ver Minha mamãe 12 de dezembro Crescem-me os cabelos E as sobrancelhas Como ficará contente Minha mãezinha Com a sua filha querida 24 de dezembro E meu coração está pronto Graças a Deus Meu coração não tem nenhum defeito Vou ser uma menina Cheia de vida E de saúde Todos vão ficar alegres Com o meu nascimento 28 de dezembro 28 de dezembro Ah, meu Deus Hoje Minha mãe Me matou Onde 목 Klein Me matou E até amanhã A 29 de dezembro A 30 de dezembro A 31 de dezembro A 30 de dezembro É a 36 de dezembro A 36 part usado A 36 part usado A 36 de dezembro A 36 part usado 20 de março Obrigado.